Ela nos mostrou que até 2040 nós teríamos praticamente zerado os valores que a gente tem. Isso nos preocupou bastante. Daí, um momento não só da reestruturação do Fundo de Previdência, mas sim a reestruturação também do financiamento. Porque hoje o financiamento do Fundo de Previdência, ele é muito baseado em aportes que o município tem que dar. E esses aportes aí, eles sobem exponencialmente. Ano passado, por exemplo, nós estávamos em 30 e alguma coisa, Para esse ano, nós estamos com 30 e... Para esse ano, perdão. Para esse ano, está chegando a 30 milhões. E para o ano que vem, já passa dos 60 milhões. Mas mais especificamente sobre a questão da população, eu acho que o maior problema até ele vem quando, apesar de um plano muito agressivo, a gente não consegue contratar determinados profissionais. Como principalmente, como o caso mais discrepante que a gente tem é contratação de médicos que a gente não consegue contratar.